E aí galera, começando mais um vídeo aí, hoje vamos jogar aí o Tekken 3, não sei lembrar as boas lembranças, vamos jogar o modo Tekken Force aí, porque era o modo que eu jogava bastante na casa do meu primo, olha lá, não esqueci de jogar isso aqui ainda, tô tentando gravar aqui, mas tá embaçado, essa semana quase não rolou vídeo, praticamente só um vídeo, e agora tá dando problema na câmera, mas eu acho que é o computador, não a câmera, é um rosca mesmo, calão ligando, no meio da ligação, ou no meio da gravação, é nóis né meus amigos, Bora lá, bora lá, bora lá, parece que tá tudo certo, acho que tava com o dev desatualizado, porque formatou né, teve que formatar, porque não queria mais jogar, aí eu perdi todas as coisas, vai tá o wingo 7 agora, se continuar assim eu vou voltar pro 10, bora lá. Beleza Acho que eu me perco Na hora de ficar virando pra pegar o sangue O peruzinho ali Sei lá o que que é Vamos lá Nino Williams, fight! Olha! Deu um surelaço ato Beleza Opa! Cadê eu? Cadê eu? Beleza Beleza Só eu não perdi né É o chicken Beleza Só no chute Não! Não faz isso Ai ai Vem dois mano Que vacilo né Ah Tá de brincadeira Só pode Ixi Mais um, mais um Olha o load Olha o load Tô bem em cima do load Não! Caraca! Vamos tentar mais uma ai Vamos com outro personagem Vamos ver a gente chega né Pode ser Pode ser o Jim Fechou Beleza Beleza Mais um Mais um Mais outro Beleza Beleza Será que eu não vou passar da segunda fase Será que eu não vou passar da segunda fase É uma vergonha Ginkanama Fight! Beleza Beleza Vamos lá! Vamos lá! Será que eu não consigo ver nada ali ó Será que eu não consigo ver nada ali ó Fico bem na frente Beleza 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Opa! Vamos lá! Opa! Ixi! Vou gastar a pena no dano! Vamos lá! Vamos perder agora! O negócio é a ninja! Beleza! Só mais um! Aeee! Vamos lá! Caiu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tô louco! Vamos lá! Opa! Corre! Corre! Beleza! Puxar um franguinho ali! Corre! 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 Opa! Corre! Nossa Já era Beleza galera, esse foi o vídeo de hoje Só pra dar aquela relembrada Beleza, um abraço